Desistir, porém, com perfeita paciência Sigo ali buscar e te encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando um datinho, jogando o bilhar E nesse dia então Vai dar na primeira edição Cena de beijo no bar da Avenida São João Dizir, porém... Tragischer Mordsong? Am Anfang ist es ein tragisches Lied Sie töten den Mann, wenn sie ihn finden Sie suchen die ganze Nacht, er spielt Villar Sie sind einander frau und ich spiele Dacinho Was ist Dacinho? Würfel Und so, und sie suchen die ganze Nacht Und wenn sie mal einen Freund hätte, würde der Freund sagen Gib das auf, du wirst ihn nie finden Aber sie finden, sie suchen weiter und träumen von ihm Und so, und wenn sie singen, wenn ich ihn treffe, werde ich Nächsten Tag wird in der Bild-Zeitung sagen, jemand würde stoppen und so, aber ich singe, wenn ich ihn finde, werde ich ihn kussen Er ist ein wunderbares Liebesleben, ne? Ja, aber es ist von einem Polizisten geschrieben, weil er hat die ganze Nacht betrunken Leute, betrunken Soldaten gesucht, zurück in die Kaserne zu bringen Wenn ich das gelesen habe, habe ich gesagt, Mann, ich singe dieses Lied seit Jahren und es war ein Polizist geschrieben, war so schockiert, aber er hat die Soldaten in der Nacht gesucht, die betrunken waren Was Alkoholfreies, hast du was? Was Alkoholfreies? Und nicht Wasser Alkoholfreies Bier, ne? Lieber, hast du Mathe oder so? Ja, Mathe, ja, ja, gerne Die nächste Lied habe ich lange her komponiert, ihr könnt auch auf YouTube sehen, mit einem superschönes Lied von Avinasch, das heißt Love and Hate Ja? Ja? Das ist mal zufrieden, ich kann nicht sagen, das ist ein kleines, danke Nur das? Ja Du kannst es nehmen, ich verwende es eine ganze Flasche Dann kannst du bitte besser als das andere So, das machen deine Anklänge Und, äh, nicht mehr da Nicht schneller spielen, aber Ja, genau Okay, also, wir haben nicht so viel wie Musik Seid, seid, seid Wir spielen einfach nur ein bisschen schnell O que é isso? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Amores Together Forever Once you know that You can do it Forever Of your movie It's so moving Once you see care Their love and hate At your wings After both Fly On its wings In the wings You can be Just above No more love No more 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 Vou morrer There's no prize anymore Milho de pés De pés But in this space cave There's silence No more love No more hate Milho de pés De pés De pés There's no prize Send them all Milho de pés De pés Oh, oh 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 yeah yeah Tchau. 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 e eu acho que é um livro que é um livro muito, muito antigo que é um livro de um livro de um livro de uma música é um livro de um texto eu tive que ter sido porque minha mãe era muito mal Eu estava estrangendo, e eu estava pensando, eu não vou, mas não vou, eu não vou, mas eu não vou com a vida, mas eu não vou, eu não vou acontecer, mas eu não consigo orar, eu não vou ficar sem eu. E então, o lido vai continuar, o livro é tão louco, eu não quero entender mais, eu quero apenas geniçar, enquanto eu vivo, porque é tão curto. Será que eu vou, que eu vou, que eu vou? Vou pro livro. Pra minha mãe que está morando, tá no seu tio. Será que eu vou, que eu vou, que eu vou? Vou pra lá. Ou será? E ela está. Ou será? A minha mãe já tá muito velhinha, nós vamos esperar chegar, vai ficar com toda a matinha. Se fosse, deixa eu pro pro pra lá. Eu quero ver todo o meu passado, eu queria fazer o jovem, eu só não vou poder morrer, porque eu não, ela não vai ser me interessa. Ai, que maluca é viver, eu já nem quero compreender, agora eu quero é só mentir, e aprender a me divertir, e nem sabendo que é tão pouca. Eu quero mais essa palavra, eu quero viver apenas no momento, pra não se for, se a gente vai ver. A minha mãe já tá muito velhinha, não se escute, nem esperança chegar, vai ficar com toda a matinha. Se fosse, deixa eu pro pra lá. Vou parar, é que é todo o meu passado, eu quero ver que eu fazia, eu já lançar, não vou poder mais me perdoar, se ela morrer, se me interessa lá. Será que eu vou, que eu vou, que eu vou, voa pro rio, Vem minha mãe que está morando, tá no sertinho. Será que eu vou, que eu vou, que eu vou, voa pra lá. Como será? Que ela está? Como será? Ai, que maluco quer viver, eu já me quero compreender, agora eu quero é só contigo, e aprender a me divertir, e nessa vida que é tão pouca, eu quero mais, é só calar, pra viver apenas, tô morrendo, pra não viver, só de também. e aí, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto